Meus amigos, estou aqui agora na região do Jacunias, Caldeirão, encontrei o seu Alonso na estrada, agora encontrei aqui a esposa limpando o feijão de seu manau de Tota. Ele é deficiente visual, mas não tira a luta dele, não tira a luta de trabalhar, é um exemplo de vida que Deus dá a ele. Né, seu Manoel? Torcedor do Bahia, o Bahia ganhou. Foi mesmo, Manoel? Manoel de Tota, irmã de Conceição, meu parente e você. Parente ali do rino. É, somos parentes, né Manoel? E essa é a guanxada, né? É, vai limpar o feijão e o Pedro vai acompanhar. Não, feijão não que eu arranco, limpar o aranjo. Feijão de corda, a esposa dele está aqui, a filha dona Regina, limpando o feijão. Bom dia. Bom dia, Pedro. Que prazer estar aqui, passando aqui na estrada. Vocês estão limpando o feijão de corda? De corda, vai comer o cozido maduro. É mesmo? É. E aí, seu esposo Manoel de Tota, torcedor do Bahia, ele limpa a seca toda enconchada para passar, né? É. É um exemplo de vida, né? É. Ele não limpa o feijão, que arranca, limpa a seca. Limpa a seca para ele passar. Para passar, é. É o guia dele. É. Foi construído um tanque novo, bonito. Olha a enxada, né? Pode limpar o feijão para o Pedro Lopes. Olha aí, os nossos amigos internautas. A filha de dona Regina, limpando o feijão aqui na região do Caldeirão, Jacunias. Olha, meus amigos e minhas amigas internautas. Que trabalho, né? Da senhora aí. Limpando o arame. Que bom. E Manoel aqui, olha ele aí, limpando. Limpando o arame. Ele é deficiente visual. Se limpar o feijão, se limpar o feijão, arranca. Se limpar o feijão, arranca, Manoel. Arranca, não estou vendo, não. Ah, é porque não enxerga, né? É, não estou vendo o feijão. O senhor é deficiente visual. Eram os maiores pedreiros de Araci. Exato. Infelizmente, não tem como enxergar mais, né? É. E aí, eu limpo os arames, boto morango, trabalho de machado. Faz tudo. Se não, eu limpo a lavoura, que eu arranco. Que arranca. É, agora o resto, tudo. Faz tudo. Quebra pedra, quebra pedra. Quebra pedra, tira leite. Não, porque eu não tenho vaca. Não tem vaca, não. Ei, meu primo, Manoel, doitota. Olha a enxadinha aí, ó. Olha a enxadinha de Manoel, ó. Olha ele limpando aí, ó. Ele hoje é deficiente visual. Mas antes ele era pedreiro. Quando enxergava o mundo, né, Manoel? Limpa a barragem, joga a lama, limpa para fora. Faz tudo, né, Manoel? Tudo, só não limpa a lavoura. É, mas aí ele está limpando o guia dele. O caminho para a casa dele, né? É, para o arame não ficar mato. É, parabéns, viu, minha amiga. Parabéns, você tem um esposo maravilhoso. Ele é luta, guerreiro, trabalhador. Apesar que está deficiente hoje, deficiente visual, né? Mas Deus dá inteligência a ele. Deus dá um jeito. Deus dá um jeito para ele continuar vivendo normalmente. Aqui, ó. Não é? Ó, compra esses morais ali na cabunga. Na cabunga? Trinta real, aí chega o lavo de machado. É mesmo? Eu mesmo, eu mesmo. Você mesmo? É, a gente um lado, a gente outro. Estica o arame. E aí, carro buraco, a pila, nós a pluma, nós a pluma. E aí, agora, ó. Ok, Manel, muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Por me receber aqui na sua rocinha. Obrigado. Eu estou passeando de bike. Vou agora lá para a região do... Barreiro Branco. Barreiro Branco. Vai direto. Lagoa do Curral e região. Beleza. Valeu? Obrigado. Muito obrigado por nos receber aqui. Por receber Pedro Lopes, seu primo. Nós estamos esperando chuva, porque a chuva está fraquinha ainda aqui. Mas vai chover. Vai chover. Vai chover. Está fazendo calor. Olha a minha caneta aí, ó. Olha aí, ó. A caneta. A caneta é de Manel de Toto. Manel de Toto. Meu primo. Né, Toto? Né, Manel? Primo de Pedro, Ludo Rino, pai dele. Isso, olha aí, ó. Solta, meu pai. Com mãe e pai e filha no meio. Prazer imenso. E a filha mais velha, né? É. Prazer imenso estar aqui com vocês na Umburana Ferrada, fazenda Umburana Ferrada, Aracibaia. Ok, dona? Como é que eu esqueço? Maria. Dona Maria. Socorro. Maria de Tonho Vinceral. E a filha? Maria da Conceição. Maria da Conceição. São Tonho já? Nasceu no dia do nosso senhor da Conceição. É por isso teu nome, né? Que prazer. Peixaria Lima, localizado na Praça do Mercado, 250, Centro Aracibaia. Telefone para contato 75991-49335. Uma boa variedade de pescado, assim como camarão, tilápia, traíra, tucanaré, mapará, vermelho, altum, sardinhas, corvina, dourado, cavalinha. Também possuímos leite de coco e óleo de dendê natural e industrial. Horários de funcionamento? De segunda a sexta-feira, das 7h50 até as 18h. Sábado até as 13h. E aos domingos até as 12h. Peixaria Lima, apenas tempere e cozinhe. O corte é por nossa conta. O corte é por nossa conta.